Espero que mate mais de, no total, mais de 40, vale, nessa série. Tô confiante. A gente vê o bastidor, tá confiante, treinou bem, individualmente tá todo mundo bem. E aí chega pro jogo e mano, caralho, parecia um mano de bote, véi. Eu tô sentindo que a única coisa que precisamos é jogar com um pouco mais de fogo no coração. É o que eu falei aqui, a gente tá sem intensidade. Ai, ai. É assim que eu vou começar essa música, do Guardiões da Galaxia. Júlio, eu tô percebendo tua cara tensa aí, o que você tá assistindo? Tô assistindo a final do CBLOL, o Loud contra a Pain. Tá 2-1 pra Pain no momento, o jogo tá bem tenso. Vai rolar uma teamfight agora no Dragão. Tô preocupado porque o Root não tem flash. Então vai ser uma luta difícil, mas eu acho que a Loud ainda assim é mais time e vai conseguir ganhar o jogo. Tirando o Valor, o que você acha que é o mais lolleiro aqui do nosso time? Acho que é o Lazio, o Lazio assistiu bastante. Ele veio aqui em cima ainda há pouco, a gente falou sobre o jogo e tal. Ele gosta bastante de League of Legends também. E ele ficou doido que ele viu você jogando aí, né? Ah, é, porque eu consegui transferir minha conta pro QPNA pra jogar a ranqueada. E ele ainda não conseguiu transferir a dele, então ele tá querendo jogar um lauzinho, mas não tá conseguindo. Júlio, eu já pego, João. Acabando aqui, você me manda. Tá estudando o jogo, já? É, vendo o que eu posso fazer, né? Contra os meus inimigos. Jogo contra a Cloud9. O que você espera dos caras? Pô, é um time novo, né, velho? Tipo, nunca enfrentei eles antes. O único cara que, na Real 2, né, que eu enfrentei lá era o Rony e o Xepa, ano passado. Foi um jogo bem legal de jogar ano passado. Eles tinham uma linha diferente, mas espero que vai ser um jogão, um joguinho legal de jogar. Finalmente vamos estrear de verdade. Foram boas semanas de treino, aprendemos bastante, evoluímos bastante, sabe? Então, bem confiante pra hoje. Te gusta LOL? Te gusta? Sim, eu gosto, mas não sou fanático. Não gosto de assistir às vezes. Estamos assistindo a final aí, tá legal. Tá 2x2. Boa tarde, quem tá chegando? Boa tarde, boa tarde. A gente não... A gente não tem que ir pro nosso jogo? Oi? A gente não tem que ir pro nosso jogo? É... Foda, né, mano? A gente não joga muito, mano. Faz saute. Caralho, doido. Ah, não é porque é tipo assim, eu preferia ser a laude porque é tipo assim... Vocês sempre querem ser a laude. Faz doido! Meu Deus. Cala a boca. O Rony tá muito bom, né? A respeito, respeito, hein, Zinho. Tô te filmando, hein? Hoje é darkzinho, mano. Darkzinho? A cabeça é em cima, mano. Olha pro game, moia! Olha que isso! Olha que isso! O que é isso? Finalmente! Todo mundo dormiu, mano. Todo mundo dormiu. Todo mundo dormiu, não conseguiu treinar. Não acredito. É, Dudu, você tá acompanhando o jogo ainda? Tá acompanhando o jogo, mano. Salseiro. Baron aqui. Tá bom ou tá ruim pra nós? Quem pegou o Baron? Cara, o Jackson, o robô pegou o Baron, mano. Que salseiro, velho. Robô? Pegou o Baron? O robô roubou o Baron, mano. Caralho, o de tetra campeão do CBLOL, mano. Caralho, que doideira. Tá quatro vezes seguidas, mano. Caralho, a gente sepacou essa aí. Foi difícil, velho. Ah, cada vez fica mais difícil, né? A primeira foi 3x0, a terceira foi... Mano, o Redbest tá mandando a torcida da Benga lá a boca. Quase as seis da tarde, isso. O jogo quase as seis da tarde. Tem alguns vídeos pra assistir, trocar uma ideia, fazer nossas apostas hoje. Quando a Lau joga de novo? Amanhã. Amanhã a Lau joga de novo. Contra a Crew. Você vai ter que ir assim? Não, 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 não. Eu posso ser assim, ó? Posso ser assim ou eu tenho que ficar com um negócio assim? Você que é o dono da maleta, você que escolhe, cara. Tem que ser assim, então, né? De bandida. De bandida. Olha, a câmera... A gente tem que ir para a direita da câmera. A direita da câmera. Então, bota com a malha, isso. Põe a Juliette aí pra gente ver. Qual a câmera? Vai de óculos, né, Zinho? Assim é melhor? É claro, mano. Tá lindo, pô. Olá, Pix and Bans aqui. Estamos esperando começar o segundo mapa do BBR Sentence pra gente conseguir picar. Geralmente acontece logo depois que começa o jogo, né? Tá. Tipo, aí a gente vai fazer os pics aqui agora. Estamos esperando. Ah, picaram já? Ah, os caras picaram o Bind, a gente picar o S-Box e sobrou o Lotus. Ah, o que que é? Baneiram a Brice, né? Baneiram a Brice. E deu pra nenhuma, o que dá? Baneiram o Split e depois banhou o Sansa. É, na Bind a gente começa no ataque, na S-Box a gente começa na defesa e na Lotus a gente começa... O que que você tá fazendo de bom agora? Tô fazendo só uns drive-out. Eles fazem o pique e aí vai lá e explica pro Manito. Manito, vai ser isso, isso, isso. Antes era o Manito, né, que ia lá no Veto, junto do lado do coach. Agora, mano, é os dois e se vira. Porque Bind é o seu primeiro mapa, então tô relembrando como que é as facas, como que é o Asbang, que tô adquirindo nesse mapa, então tem bastante pixelzinho. Tô fazendo aquela relembrada antes do jogo pra ficar quente. Você tá animado pra Kalazin? Que você treinou duas semanas sendo o segundo ou o primeiro IGL. Tá animado? Pra caramba, mano, sério, mano. Uma das melhores pessoas que eu tô falando, você passar uma calzinha assim e dar certo, aí você... Cara, eu sou um gênio, tá ligado? A mentalidade que eu falei, a série já é nossa. Porque a gente tá preparado. Já é nossa, é isso. Não tem negociação com esses caras hoje. Não tem, não tem. Não tem negociação com o terrorista, porra. Porque a gente vai levar tudo que a gente fez nessas semanas de treino pro palco de campeonato. É isso. 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 A gente tá pronto. Reseta entre rounds. Anoni, abriu o tomo. Vamos jogar o round a round. Acima de tudo, galera. Divirtam-se. Sorriso no rosto, bala na cara deles. Essa série vai ser nossa. É uma coisa. É uma coisa. Não, não. Eu não tenho outro grupo. Eu tô nem aí. Eu quero que vocês ganhem, inclusive. Ah, é o melhor problema. Oba, oba. Não, não, não. Não, não. Estou doente, não. Em paz. Também não estou doente. Ah, não estou suave. Ó, então cortou o bigode errado, então. Ô, caralho, não vi você. Ô, caralho. Não cortei, não cortei. Tô com a mão na boca, mano. Ah, que merda. Are you selling your bundle to my players? Mano, você se viu mó bonitinho. Não cortei. Você se viu mó bonitinho. Ô, caralho, não vi você. Não cortei, não cortei. Tô com a mão na boca, mano. Ah, que merda. Are you selling your bundle to my players? Não, I'm actually selling the loud bundle. Vê the loud bundle. Isso. Conta pra galera o que vai rolar agora, agora, agora. Finalmente vamos jogar contra Cleo Leonoi. Vai ser um jogão. Estou ansioso. Queria jogar há muito tempo. O Argentino está com a mira. Espero que mate mais de... No total, mais de 40, vale. Mais a sério. Tô confiante. Que bizarro, né, mano? Tipo, a gente vê o bastidor. Tá confiante. Treinou bem. Individualmente tá todo mundo bem. Tá todo mundo não sei o quê. E não sei o quê lá. E aí chega pro jogo e, mano. Caralho, parecia um bando de bote, véi. Tá acontecendo com os nossos players. Com vocês, loud. Ó o dedinho. Ó o dedinho, ó o dedinho do XR. Ó o dedinho, ó o dedinho. Com vocês, loud. Um, dois, três, gola. Aumentação do Sadak, excelente, QCK, excelente. Sobram dois. É o Muzi junto com o Venet agora por parte da equipe da Cloud9. Duma entrada acelerada, agressivada, vindo da ultimate do Kaonzin. A Laude conquista esse ponto. É um três contra três. Tuiz, esperando a movimentação. Consegue mais um. Olha o Tuiz! Ele chegou no momento no meio do round. Peraí, ainda tinha round. Ah, o Laz e o Tuiz estavam mortos e se cumprimentaram pelo pistol, né? Tipo, ainda estava rolando um round, pô. O Laz atira muito bonito, né? Como é que você se sentiu calando o primeiro mapa agora? Muito bem, acho que eu passei cal bem, não sei. Só teve um... Filha da puta. Não. Ó, tipo assim, só teve um round que eu não prestei atenção direito. Que era eco dos caras, aí o cara smokeou insta assim. Tipo, acho que era meio óbvio que ele ia estar de short ou de classic. Então, tipo, não ia ir, mas ele estava de judge. Então, eu já ia ter pensado nisso. Mas, de resto, foi muito bom. Me senti muito bem, confiante. E é isso. O time também estava ajudando pra caramba, passando cal pra caramba. Então, foi simples. Pode encontrar o contato. Já, esse box, né, velho? Não deu nada certo. Opa! Surpresa! Surpresa! Boa noite, agora. E vai, então, correndo pras colinas ali o Cauãzinho, enquanto Claudineine pontua mais uma vez. Off of that vibrance, it's just, honestly, the perfect play. Claudineine, olha só, o Les aparece, leva a bala do Runny e finaliza. 13 a 4, Claudineine empata a série XR, saca 1 a 1. Eu tô sentindo que a única coisa que precisamos é jogar com um pouco mais de fogo no coração. É o que eu falei aqui. A gente tá sem intensidade, mano. É, estamos sem intensidade mesmo. Não sei se... Não sei por que que é, mano. Tipo, se foi pelos treinos. Vocês estão um pouco cansados também, mas... Tipo, as vezes que a gente solta o NTC, como no retec, isso, caralho. É, tipo, eu sinto aqui quando a gente, sei lá. Eu, agora, só quero falar da Lotus. Porra, queria escutar o Les. Como que nós jogar Lotus? Como que nós jogar Lotus, tá ligado? Então, por favor, coaches, coach aí. Cara, vamos lá. Aqui a gente vai começar de CT, tá ligado? A gente tem o Pistol, beleza, mas... Porra, peraí. Isso foi estranho. Isso foi estranho demais. Por favor, coaches, coach aí. Mano, vamos lá. Tipo, possivelmente, esse era o momento que o Sadak ia começar, mano, a ablar as coisas do terceiro mapa, tá ligado? E agora, como eles mudaram, eles só mandaram um, mano. Por favor, coaches, façam o trabalho de vocês. Não sei. Foi estranho, não foi? Eu achei isso. Obrigado, a gente tem o Pistol, beleza, mas, mano, nos armados aqui, a gente tá fazendo muito certo. Vai ser uma delícia colocar essa Lotus em campo agora. Agora, vamos jogar Valorant, pô. Bora. Vamos jogar com intensidade. O round, a round é dentro do servidor. Vamos mostrar pra eles, pra quem que a gente veio? Bora junto? Bora, bora, bora. MD1, MD1, porra. Vamos. MD1. probar, bora, bora, bora. Vim, proудь também levando lá pra vocês. O que é isso, Sepa? O que é isso, Sepa? O que é isso, Sepa? Ai que perigo! A gente vai try contra dois agora! Ah não Sepa! Ah não! Puxa pra um X1, essa ataque contra a Muse! Não! Muzi ruim, estava 912, na hora X1 final. Matias como é que foi aí o resultado final do jogo? Cara, perdemos 2 a 1 contra a Clownein, a nossa estrela, realmente estamos tristes, estamos mal, a gente vinha treinando muito bem e não pudemos passar o que treinamos no campo, é isso, então vamos continuar treinando, temos uma super week pela frente, então não podemos estar tristes. Pelo menos, a Lauje ganou no LOL, então não é tão triste para o Brasileirinho. Eu acho.